Você já ouviu falar de vocabulário passivo e vocabulário ativo? Como assim? Olha, isso é muito bacana, é muito bacana para você. Então, preste bem atenção na dica de hoje, tá legal? O que é o vocabulário passivo? O vocabulário passivo é aquilo que você precisa para entender o que as pessoas estão falando com você em inglês. Mas você provavelmente, ou talvez você não consiga nem responder tudo, mas você consegue entender tudo que a pessoa está falando. Você tem um bom vocabulário passivo. Se a pessoa fala rápido, se a pessoa fala lento, se a pessoa usa uma expressão idiomática, se a pessoa usa um phrasal verb, você consegue entender ali 90% do que está sendo falado. Isso se chama vocabulário passivo. Por exemplo, eu lembro de uma ocasião, eu estava em uma reunião e um americano chegou e disse assim How are you doing? How are you doing? Ia dizer, como vai? Mas uma pessoa que estava na sala, quando ouviu doing, pensou logo em fazendo. Quer dizer, o vocabulário passivo dela era pouco. Ela não tinha um bom vocabulário passivo. Então, ela não conseguiu responder. Respondeu de forma errada. Querido, como é que eu faço para adquirir esse vocabulário passivo? Esse vocabulário passivo você vai adquirir com muito listening, com muita leitura. É música, é você pegar a música e traduzir, leitura de textos. Você vai adquirir esse vocabulário passivo. Já o vocabulário ativo é aquele que você usa para falar, para responder, para explicar. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine alguém chegar e perguntar assim para você How many brothers and sisters do you have? Quantos irmãos e irmãs você tem? How many brothers and sisters do you have? Você pode dizer I have one brother I have one sister Correto? Sim. Mas imagina a pessoa chegar e dizer a você assim I have two siblings Siblings A pessoa fica Sibling? O que é sibling? Eu não faço a mínima ideia. Siblings Irmão Irmã Está vendo? A importância que existe em você ter esse conhecimento maior do vocabulário passivo e do vocabulário ativo você vai adquirindo para que você possa talvez não corretinho mas você conseguir explicar você conseguir colocar a ideia que você tem em palavras Kennedy Como é que eu adquiro esse vocabulário ativo? Aí você vai adquirir com a prática praticando você tem que praticar mesmo que você erra você vai praticando ou jantando você fala você aprendeu uma expressão nova por exemplo nós trouxemos uma das nossas dicas Big Cheese lembra dessa dica? You are the big cheese Alguém chega para você e diz You are the big cheese Yes, I am Você é um chefão Você é importante Sim, eu sou Imagine uma pessoa falar com você aí um minuto dois minutos falando inglês Do you like this? Do you like that? E você só vai precisar dizer Yes, I did Ou então No, I don't Lembre-se disso Vocabulário passivo Vocabulário ativo Foque nisso Concentre Se esforce E com certeza você será bem sucedido Um abraço para você E até a nossa próxima dica Obrigado